Eu sei que eu já contei essa história, mas deixa eu contar rapidamente, bem rápido assim mesmo, né? Então, olha o que que eles estimulavam. Deixa eu mostrar pra vocês, e qualquer paralelo com o que tá acontecendo com o Brasil, vocês vejam isso com olhos aí de, tá ligado? Calma lá, vamos ver, olha só. O que que eles estimulavam, né? Eles pagavam 1% ao dia de juros, tá ligado? O que que eles estimulavam você fazer? Nos Estados Unidos, é muito comum hipotecar tua casa, fazer financiamento da tua casa. Então, você vai no banco, financia uma casa, compra um imóvel, o crédito lá é muito fácil de ser pego, porque lá também é fácil do banco tomar tua casa de volta. Se você não pagar, eles tomam tua casa. No Brasil, não. No Brasil, 56% das pessoas que tiraram minha casa da minha vida não estão pagando e estão morando nos imóveis, entendeu? Então, eu digo assim, raramente. No Brasil é muito mais difícil, muito mais demorado pro banco pegar tua casa. Mas vamos lá. O que que eles recomendavam? Olha a indicação que o pessoal do Biconect dava, e qualquer ligação com o cenário brasileiro é a mera coincidência. Eles indicavam você vender a sua casa, fazer uma re... É, acho que é re-hipoteca, re-hipotecar, eu não sei como que se escreve, tá? Mas é refinanciar a sua casa. Vamos pensar que tu tem um financiamento de 300 mil dólares, você já pagou 200. Isso nos Estados Unidos é muito fácil de ser feito. Você chega no banco e fala, cara, eu quero re-hipotecar. O banco compra aqueles 200 mil dólares de você, ele te dá os 200 mil dólares que você já pagou pela casa, e eles re-hipotecam, obviamente, com juros. Aquela brincadeira toda de novo, né? Você dá um refresh, dá um F5 no teu financiamento, entendeu? Então, o que que eles indicavam? Olha só. Então, o financiamento de uma casa, isso na época, isso na época, 300 mil dólares, tá? 300 mil dólares aqui. Tá, vamos botar aqui 300 mil dólares, tá? 300 mil dólares, cara, o pessoal pagava 1.200, 1.500 de prestação, tá? 1.200, 1.500 de prestação. Chutando muito alto aí, tá? Chutando muito alto. Depende das amortizações, depende de um monte de coisa. Eu tô dando um exemplo, tá? Eu tô tirando da minha bundinha, tá? Mas olha o que que o pessoal recomendava. Por que que tu não, ó, por que que tu não pega... Vamos pensar que tu já pagou 100 mil, 200 mil, qualquer coisa que tu pagou. Por que que tu não pega essa tua casa, ou se tu já tem uma casa quitada. Vamos pensar que tu já tem uma casa quitada. É mais interessante ainda, se tu tiver uma casa quitada. Se você tiver uma casa quitada e botar esses 300 mil dólares no B-Connect, que era esse sistema aqui de pirâmide aqui, né? Esse esquema Ponzi ali, você vai ganhar 3K dólares ao dia. Mas, cara, vocês têm noção o que é tu ganhar 1% ao dia? E aqui numa dessas frases que ele fala, ele fala, não, 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 what you gonna do, né? O que que eu vou fazer com tanto dinheiro, né? Ele chega pra mulher dele e fala assim, o que que eu vou fazer com tanto dinheiro? E esse cara, eu olhei vários vídeos dele. Ele é um cara que parece que ele caiu no golpe também, tá ligado? Ele botou dinheiro bem no começo do B-Connect, ele ganhou algum dinheiro, mas ele acabou se ferrando, como praticamente todo mundo, né? Então, o que acontece? O cara tirava 3 mil dólares por dia. Então, a indicação do pessoal do B-Connect era, venda a sua casa, bote no B-Connect e viva de renda fixa. Tem alguns influenciadores no Brasil que não recomendam você fazer o mesmo? Não tem alguns influenciadores no Brasil nesse exato momento, 2024. Não tô falando do cenário que era 2016, 2015, quando a gente ganhava 1.2, 1.4% em letra de crédito agrário, letra de crédito imobiliário. Não, tô falando de 2024, onde tu tira 0.7 na renda fixa que eles recomendam, né? Mas então, ó, eles recomendavam você tirar, vender tua casa, re-hipotecar tua casa e botar no B-Connect. E, cara, nos primeiros dias foi maravilhoso. Nos primeiros dias, nas primeiras semanas, tu chegava lá e tu entrava, tava lá 3... tu botou 300 mil dólares, tá? No outro dia, tava lá 303 mil, tá ligado? No outro dia, 306 vírgula... sei lá, quanto é que dá aqui? Mas 306 e uns quebrado. No outro dia, 309. No outro dia, 309... Pô, peraí, para tudo! Só que você tá entendendo que... Você tá entendendo que tem uma das regras, uma das primeiras coisas que quando tu começa a ler, sei lá, Ludwig von Mises, ou tu começa a ler o básico do básico da economia austríaca, dinheiro não se cria do nada, não é assim que se cria riqueza, não é assim, sabe? Não é assim que se cria riqueza, entendeu? Então, tipo assim, a galera que pegou esse dinheiro aqui, a galera que pegou esse dinheiro, tá ligado? Teve uma galera que foi sacando, porque uma coisa é estar o número lá, né? Uma coisa é estar o número no sistema. Uma coisa é estar lá, 312 mil dólares, né? Outra coisa é esse dinheiro estar disponível para saque. E mesmo que tu sacasse, não, vou sacar 12 mil dólares agora, eles tiravam daqueles teus 300, cara. Porque o que eles falavam? Eles falavam, não, a gente investe em criptomoeda, nós temos um bot, nós temos um bot aqui, um robozinho, que ele fica comprando criptomoeda e vendendo. E na verdade, cara, se a gente for parar para pensar bem, eles tinham muitos argumentos muito bons, cara. Porque o Sam Bankman-Fried, vocês estão ligados quem é o Sam Bankman-Fried? O Sam Bankman-Fried, ele ficou multibilionário dessa forma. Esse cara ganhou centenas de milhões de dólares fazendo isso. Ele comprava Bitcoin, ele comprava, comprava BTC, né, BTC no Japão, tá ligado? E vendia nos Estados Unidos. Ou vice-versa. É alguma coisa assim, FTX. Os bandidos da FTX, exatamente. Só que o que esse cara fez? Ele comprava no Japão o Bitcoin, por, sei lá, mil, dois mil dólares mais barato, e revendia nos Estados Unidos. Mas, cara, ele ficava o dia inteiro fazendo esse swap trade, esse, eu não sei se é swap trade, como é que se chama, deve ter um nome técnico para isso. Mas ele comprava mais barato, vendia mais caro, comprava. E ele ficava o dia inteiro fazendo isso. E chegou o ponto que ele otimizou, criou um robô, literalmente, para ficar comprando e vendendo, comprando e vendendo, comprando e vendendo. E ele ganhou, cara, centenas de milhões de dólares fazendo isso. Tá ligado? E ele criou, né, e ele criou aquela parada assim, ó, nossa, nós somos uma empresa muito boa. E eu lembro muito bem, quando eu li um vídeo do Fernando Ulrich, né, vocês devem conhecer o Fernando Ulrich, se vocês não conhecem, vocês devem, assim, recomendo que vocês conheçam o Fernando Ulrich. Acho que até ele está em live, ele estava em live agora há pouco, né, o Fernando Ulrich que é esse cara. E eu lembro muito bem de um vídeo dele que me deixou uma pulga atrás da orelha, onde ele fez um vídeo fazendo uma análise da FTX. E ele falou assim da FTX, a FTX tem os melhores serviços, as menores taxas, tudo era muito barato, tudo era muito bom, tudo era bom demais para ser verdade. E eu lembro até isso, quando o Fernando Ulrich fez um vídeo, muito antes, obviamente, da FTX, colapsar, ele falou, cara, tudo é muito barato. E outra coisa, as taxas dos caras são as menores do mercado, é tudo, tudo é a melhor opção, é a melhor opção, não tem nenhuma empresa de criptomoedas que chega nem perto dos caras. Só que os caras estavam comprando o anúncio em um estádio de futebol. Cara, as, vocês devem conhecer aqui, ó, FTX, Gisele, né, a Gisele Bündchen, vocês estão ligados que os caras, os topo de linha, aqui a Gisele Bündchen, né, e o marido dela, o Tom Brady, né, esses dois caras, vocês conhecem a Gisele de Bündchen, né, ninguém precisa entender sobre moda para saber quem é a Gisele Bündchen, né, uma das modelos, uma das mulheres mais lindas do mundo, uma das modelos que ganhou mais dinheiro do mundo, e botou, ela e o Tom Brady botaram centenas de milhões de dólares na FTX, né, eles não apenas eram os garotos propaganda e ganhavam muito dinheiro da FTX para fazer os anúncios, cara, anúncios bizarros, tá ligado, anúncios assim, coisa bizarra, entendeu, e ela e o marido dela colocaram centenas de milhões de dólares na FTX também, diz a lenda que eles perderam 400 milhões de dólares, mas, agora não sei, não sei se... E aí que tá, aqui é a Gisele Bündchen, toda linda, maravilhosa, e o Sam Bankman-Fried como todo multibilionário do Vale do Silício usando uma camiseta e um shorts, né, isso eu acho muito legal, a gente pode até fazer um vídeo sobre isso, porque o pessoal pega ali, por exemplo, o pessoal fala assim, nossa, esses caras, esses caras como o Mark Zuckerberg, né, o Mark Zuckerberg, o pessoal fala assim, nossa, o Mark Zuckerberg tá sempre de camisetinha cinza normal, tá sempre, sabe, tu vê, o que que acontece, esses multibilionários, eles gastam muito dinheiro, eles gastam muito dinheiro para parecer pobres, tá ligado, essa camiseta dele aqui, acho que era 700 ou 800 dólares, cada camiseta, uma coisa assim, onde é feita, é custom made pra ele, é feita sob medida, mas parece uma camiseta normal, tá ligado, as únicas pessoas que, que sempre que querem mostrar que são ricas, são pessoas que são pobres, a moral é essa, tá ligado, mas o que eu queria dizer pra vocês é, que essa parada do Be Connect aqui, foi uma parada muito legal, e eu lembro quando, quando aconteceu lá atrás, eu lembro quando aconteceu lá atrás isso, cara, eu cantei essa pedra, tanto que a gente começou a usar o Be Connect, já faz anos que a gente usa o Be Connect aqui como introdução no canal, quando eu falei, cara, isso aqui vai vir pro Brasil, isso aqui, e veio pro Brasil, e não deu outra, né cara, empresas, milhares de empresas, já contei a história de amigo meu, que botou 200 mil reais, numa empresa que pagava 1% ao dia, e segundo ele, ele ganhou 60, foi 60 ou 40, eu não lembro agora, mas ele ganhou 60 mil, numa empresa que ele ganhava 1% ao dia, eu falei, caraca meu, tu ganhou 60 mil, ganhei 60 mil, cara, eu pô, então tu botou 200, só com 260, ele, não, não, eu botei 200 e saquei 60, eu não, então você perdeu 140, né, não, não, mas a Polícia Federal já prendeu os caras, e eles vão devolver o dinheiro, eu falei, vão, vocês estão ligados, quando a Polícia Federal pega esses estelionatários aí, como o Be Connect, como essas empresas que pagam 1% ao dia, você sabe como é que funciona, né, você sabe como é que funciona, né, eles primeiro, né, quando a Federal pega esses caras, eles prendem todos, eles pegam lá, Lamborghini, Ferrari, jato particular, vibrador de duas pontas, eles pegam todos os bens que os caras têm, e a primeira coisa que eles estimam é, a primeira coisa que é estimada pela Receita Federal é, quanto de imposto, eles ficaram devendo, quanto de imposto eles ficaram devendo, ah, vamos lá, a operação, a operação movimentou 50 milhões de reais, ah, 50 milhões de reais, hum, então, vamos pegar aqui, taxa, taxa daqui, taxa de lá, vamos pensar então aqui, que dá 20 milhões de reais em impostos, tá, então eles estão devendo, eles estão devendo nesse investimento fictício, 20 milhões de reais em impostos, aí o governo que pegou aquelas Lamborghini, pegou Ferrari, pegou casa, pegou dinheiro, pegou relógio, pegou Rolex, pegou um monte de coisa, a primeira coisa que o governo faz é, pagar os tributos, isso em qualquer empresa, tá pessoal, se a empresa falir, minha empresa faliu, falir, minha empresa quebrou, primeiro é o governo, primeiro é o dinheiro do governo, depois, forne, fornecedores, tem toda uma, tem toda uma pirâmide, né, tem toda uma pirâmide, é o governo no topo, aí vem fornecedores, sabe, empreendedor de serviços, vem um monte de coisa, e lá embaixo, na base da pirâmide, quem que vocês acham que é o cara que tá na base da pirâmide, pra receber o dinheiro de uma possível fraude financeira, de uma empresa que faliu, quem que tá lá embaixo? Quem que tá lá embaixo? O trabalhador. Se tu trabalhou numa empresa, eu conheço, cara, eu conheço pessoas, tem pessoas da minha família, empresa que faliu há 30 anos atrás, e até hoje não viram nada, e não vão ver nada desse dinheiro, porque foi pago os impostos, foi pago fornecedores, foi pago um monte de coisa, foi pago toda aquela etapa, que chega ali embaixo, não tem mais dinheiro pra pagar, não tem, chega na metade da pirâmide ali, já não tem mais dinheiro pra pagar, mas, o que vocês tem que ficar cientes, é que sempre o dinheiro dos supostos impostos, esses o governo sempre pega primeiro, em todas as transações, todas as transações, todos os golpes de pirâmide, todas essas, agora, nossa, tá uma febre de rifa, né, cara, tá uma febre de rifa dentro do Brasil, que vocês não tem noção, me ofereceram pra fazer anúncios de uma rifa, tá, me ofereceram um bom dinheiro, pra fazer anúncios de uma rifa, tá, só pra fazer anúncio, ó galera, fazer um vídeo específico, vou ganhar 20 ou 30 pau, depende de quantos vídeos eu fosse fazer lá, só pra anunciar uma rifa, ah, uma rifa que vocês vão ganhar uma casa, vão ganhar um apartamento, vai ganhar um carro, vai ganhar o que você quiser, irmão, inventa uma coisa legal, eu falei, meu, isso é estelionato, isso é golpe, não quero nada, essas porras, não quero nada, você tá entendendo? Então, tipo assim, obrigado aos membros do canal, obrigado ao pessoal que manda o superchat, manda sub, obrigado a todos vocês, que fazem com que eu não precise ficar vendendo a minha alma, pra ganhar 20 ou 30 mil reais, não, que eu não queira 20 ou 30 mil reais, hein, mas eu quero ganhar 20 ou 30 mil reais, fazendo anúncio sério, empresas sérias, anunciando empresas sérias, nem que eu tenha que demorar um ano e meio, pra ganhar essa porra, tá ligado? Mas você tá entendendo o que eu quero dizer? Entendeu? Eu fechei um contrato de 30 mil reais, aí, pra esse ano, tá ligado? De anúncios aqui no canal, só que de uma empresa séria, de uma empresa que funciona, de uma empresa que, tá ligado? Que entrega algo, não de uma rifa, de uma vender esperança, ou algo do tipo. Então, muito obrigado aos membros do canal, muito obrigado a vocês de casa, que fazem com que eu não precise, eu também não, eu também não tenho, cara, eu não almejo de maneira nenhuma ficar rico na minha vida, eu não tô nem aí pra isso, tá ligado? Pagando as contas aqui de casa, comendo carne todo dia, pra mim já tá ótimo, tá lindo, tá maravilhoso, grande abraço e, bora continuar a live.